Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Pra você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. A paz do Senhor a toda a juventude da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Está começando neste momento aqui na nossa Catedral em Perus. Mais um programa Jovens em Ação deste departamento tão abençoado, tão maravilhoso que é a nossa UMA DEMP Brasil. A nossa saudação a todos os internautas que agora vão começar a entrar, vão começar a acessar esta live. E hoje nós estamos aqui neste sábado, que o Senhor preparou para cada um de nós, para estarmos juntos em adoração, unidos em oração pela nossa nação brasileira, pela nossa cidade, pelo nosso estado. E você jovem do Ministério de Perus ou de outras denominações, você família agora que sempre está participando, compartilhando aqui as programações da TV AD Perus, eu quero te convidar até ficar aqui às 21 horas, numa noite de adoração ao nosso Deus. Seja bem-vindo à live do programa Jovens em Ação. E eu quero nesta noite fazer uma oração de abertura aqui com você, onde você estiver agora, na sua casa, no seu trabalho, no seu smartphone, no computador da sua casa, ou quem sabe na smart TV aí na sala, né? Tem gente que se prepara para assistir as lives. Eu quero fazer uma oração com você para abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família nesta noite. Eu quero acreditar mais uma vez que esta live vai proporcionar para a sua vida uma noite de edificação pela poderosa palavra do Senhor Jesus Cristo. Onde você estiver, feche os teus olhos. Nós queremos apresentar todo esse projeto, todo esse trabalho que vem sendo executado aqui nos meses, nas semanas, para, neste tempo de isolamento social, a igreja se apresentar através da internet para edificar a sua família. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos, na Tua presença, apresentar as nossas vidas, nós queremos apresentar os nossos talentos, os nossos dons. Tudo vem da Tua parte, Pai. Tudo volta para o Senhor. Nós queremos glorificar o Teu nome nesta noite, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Reunidos como igreja, Pai, agora em fé, mesmo à distância, nós queremos nos apresentar como igreja que acredita no poder da oração, no poder da palavra. Ó Deus, nós tomamos posse das Tuas ricas bênçãos para esta noite. Ó Deus, utiliza aqui os Seus instrumentos que foram convidados nesta programação. Ó Deus, que a Tua palavra, Pai, alimente a nossa alma e que esta pessoa agora que está, Pai, nesta live, família, jovens, adolescentes, Pai, que estão assistindo a esta programação, possam sentir a presença manifesta do Teu Espírito Santo dentro do Seu lar. É a nossa oração e nós concordamos como igreja, que será uma noite, Pai, de libertação, de transformação pelo poder que existe, Pai. Em nome de Jesus, na Sua palavra, é a nossa oração nesta noite. E nós agradecemos por tudo aquilo que o Senhor vai fazer nesta noite aqui na live do Jovens em Ação. é em nome de Jesus. Eu quero que você, aonde estiver, abra sua Bíblia no livro de Segunda Crônicas, no tema proposto do nosso Ministério, da nossa Assembleia de Deus, o Ministério de Perus em todo o nosso Brasil, também em outros países. Esta campanha mundial de oração, esta corrente de oração que nós estamos firmados em propósitos. Segunda Crônicas, capítulo 7, 14, uma palavra também para edificar a sua vida já no início dessa live para a glória de Deus, Pai. Amém? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos, e os meus ouvidos atentos, a oração que se fizer neste lugar. Esta é a palavra do Senhor na abertura desta live, para o seu coração, e no decorrer desta programação, faça um propósito com Deus. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, copie o link desta programação aqui no Facebook, entra lá nos seus grupos de WhatsApp, porque a gente sabe que jovem tem bastante, os adolescentes também, manda para o grupo da família, grupo do trabalho, e convide as pessoas para assistir, para que elas possam ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus. E nesta noite, com muita alegria, nós queremos apresentar a cantora Edi Souza, da nossa regional de Francisco Morato, com muita alegria atender o nosso convite também, adoradora por natureza, cheia de Deus, vai dar lugar na terra aqui, vai cantar, vai apresentar ao Senhor a adoração verdadeira nesta noite, em nome de Jesus. Edi Souza, fica à vontade, vamos adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha falar ao teu coração, onde você estiver. Aleluia, Jesus. Meu Jesus maravilhoso és Minha inspiração a prosseguir E mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para ti Pois sei que tu tens o melhor pra mim Há o segredo do meu coração Ó, dá-me forças pra continuar Guardando a promessa em oração Firme, ó Deus, está meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois os que choram aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Seu grande amor não cessa E o grande amor não cessa E o grande amor não cessa Ó, grande és tu, Senhor Quão grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio Descanso do teu poder Ó, maravilhoso és Maravilhoso és pra mim Firme, ó Deus, está meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois os que choram aos pés da cruz Clamado em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois os que choram aos pés da cruz Clamado em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo Essa é a nossa força Essa é a nossa fé Estarmos mais próximos do Senhor Jesus Cristo Diariamente na nossa vida Nos alimentando da sua palavra Onde nós estivermos Firmes na fé Que em breve ele vai voltar Para resgatar a sua igreja E eu creio piamente Que você agora está sendo tocado Pela pessoa Do Espírito Santo Dentro da sua casa Dentro do seu lar Aonde você estiver Se você conectar com o céu Não vai ser o espaço físico Que vai poder limitar a sua adoração E nesta live Aonde você está, jovem Manifeste aí o seu comentário Tá bom? Quero compartilhar com vocês Muitos testemunhos Daquilo que Deus tem feito Através das lives aqui Da nossa TV AD Perus Muitos testemunhos Se achegando Pessoas falando daquilo Que tem sido a programação O efeito que as programações Aqui tem feito nas suas vidas Então nós queremos ouvir Mais testemunhos também De vocês que estão assistindo As programações Principalmente aqui No programa Jovens em Ação Da UMA DEMP Brasil Tá bom? Comece a colocar aí Da onde você está falando Compartilhe essa live Identifique qual é a congregação Qual o setor Qual o regional que você está falando Qual a denominação Para a gente mandar um abração Para vocês Enquanto a programação Vai acontecendo aqui A gente vai interagindo com vocês Também para mandar um abraço Tá? E nesta noite Com muita alegria Nós queremos Convidar aqui Uma liderança Uma liderança de jovens Da UMA DEMP Também Brasil Precisamente De uma regional Regional de Caeiras Nós convidamos o pastor O pastor César Amaral Em nome de Jesus Quero convidar o César Pra se achegar aqui Nesta noite abençoada Aqui na Catedral de Perus Diretamente dos estúdios Da Catedral De Caeiras para o Mundo Pastor César Paz do Senhor Boa noite Glória a Deus César Obrigado pela participação Nós temos A fé que em breve As coisas vão melhorar Você é uma liderança regional Que também Que estava para fazer Ou está para fazer O seu pré-UMA DEMP Próximo Nós Pré-UMA DEMP Caeiras É em outubro Eu acredito Que até lá Já está tudo normal Para a glória Do Senhor Jesus Estamos orando E por que não Na UMA DEMP Brasil Também Estiver tudo preparado Para a gente se reunir aqui Com certeza César A gente Eu queria Agora que você Diante aqui Da live da UMA DEMP Brasil Eu queria que você Faça um pouquinho Dos trabalhos da regional Que vocês fazem ali Na regional de Caeiras Também que é um braço forte Da nossa UMA DEMP Brasil Quais são os trabalhos Que vocês realizam ali Com essa juventude Primeiro Quanto tempo Já faz que você Está na frente Dessa juventude Você começou ali Como você começou No cargo eclesiástico Ali E hoje você é uma liderança Regional Que trabalha Atuantemente aí Ajudando o seu pastor Naquela regional Fala um pouquinho Sobre a história Sobre a sua trajetória Dentro daquela UMA DEMP E como que vocês Estão trabalhando hoje Amém Quero cumprimentar Os irmãos com a paz do Senhor Que estão aí Nos seus lares Nosso trabalho ali Na regional de Caeiras Nós começamos Há seis anos atrás Junto com o nosso Irmão evangelista Ricardo Saito Eu na época Eu era um líder De congregação Fui introduzido Na diretoria regional Na época Como o quarto líder E o tempo foi passando De quarto Nós chegamos a terceiro De terceiro A vice Aí até Há três anos atrás Quando o nosso irmão Ricardo Saito Entregou o trabalho Deixou o trabalho Nós assumimos Estamos ali Há três anos Trabalhando com a juventude De Caeiras Que é uma bênção Mandar um abraço Para todos os líderes Ali de Caeiras Eu não vou dizer O nome de todos Que eu vou esquecer Eu estou meio nervoso Eu vou esquecer Mas todos os líderes Ali de Caeiras A nossa diretoria regional Deus abençoe vocês E um dos trabalhos Que nós temos ali Que nós começamos O ano passado Esse ano O plano era Para solidificar O trabalho Da continuidade Que é o Pra lá Das dez Você já deve ter ouvido Falar Já já É o pra lá Das dez É um trabalho Edificante Para os jovens Com louvores Palestra Tivemos a primeira palestra Com o pastor Denilson Que faz parte Da diretoria nacional Ele falou sobre O jovem E a tecnologia Aí depois de dois meses Fizemos um outro trabalho Também Pra lá das dez Com louvores Palavra E palestra Também Com o professor Leandro Malvez E esse ano Era o ano Que nós íamos Colocar mensal Que era pra Ir pra frente Colocar mensal O trabalho Pra rodar E aí teve esses problemas Mas nós Não paramos Está guardado Daqui a pouco Nós voltamos E com mais força Com certeza César Amaral Quais são os desafios Para este tempo De crise E como a nossa juventude Pode se posicionar Perante essa crise Já estabelecida Na nossa nação O desafio Para este tempo É permanecer firme Na presença do Senhor Eu sei que Muitas pessoas Vão dizer Ah eu não consigo Ir a igreja Não consigo cultuar Mas você não pode Deixar a chama Apagar dentro de você Você tem a sua casa Você tem o seu quarto Você tem a sua família Então não deixe Essa chama apagar Porque isso Logo vai passar E a igreja Vai permanecer de pé A sua fé Vai permanecer de pé A igreja Vai continuar Servindo ao Senhor E o nome do Senhor Vai ser glorificado Você líder Continue próximo Dos seus jovens Não pode ter muito contato Mensagem Telefonema Vai dando um jeito Mas não deixe dispersar Porque logo mais Nós estaremos de volta Glória ao nome do Senhor Vou bater Vou marchar na terra aqui Segura a emoção Se não já viu Vamos lá Quero que você também Deixe uma palavra Para toda essa juventude Que agora está conectada Com a gente aqui Nessa programação abençoada Deixar uma palavra Aos jovens Lideranças Uma mensagem de fé e esperança A gente sabe que Tem tantos problemas aí Essa questão da mídia também Amedrontando muito o povo Mais uma mensagem de fé e esperança Para a gente transmitir Para todos os nossos irmãos Internautas Que estão acompanhando A nossa programação Aos nossos irmãos Internautas Internautas Os nossos jovens A toda a liderança A palavra que eu tenho Para os irmãos Nessa noite É que Deus está Conosco E nós vamos Atravessar Nós já passamos Por muitas lutas Por muitas dificuldades E chegamos Do outro lado Essa pandemia Esse problema Que está assolando O mundo Que está assolando A nossa nação Uma coisa Eu tenho certeza Deus está No controle De todas as coisas Nós entramos Preocupados Algumas pessoas Estão preocupadas Com a situação Do país Com a situação Econômica Mas a Bíblia Vai dizer Que Jesus disse Olha Eu estarei Convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Jesus não disse Que estaria conosco Só nos dias bons Jesus não disse Que estaria conosco Só nos dias de sol Nos dias favoráveis Jesus disse Eu estarei Convosco Todos os dias E nesses dias De adversidades Nesses dias De problema Nesses dias De aflições Que a humanidade Está vivendo Você que conhece A Jesus Jesus está Com você Jesus está Guardando a tua Casa A tua Família Jesus está Com as mãos Estendidas Sobre você Nem o mal Te sucederá Nem praga Alguma Chegará A tua Tenda Porque o Senhor Está conosco Nós vamos Atravessar E lá do outro lado Nós vamos Levantar as mãos E vamos Dar um brado De vitória E dizer Até aqui Nos ajudou O Senhor E eu tenho Certeza Que muito em breve Esses bancos Estarão cheios A sua congregação Estará cheia Novamente O nome do Senhor Vai voltar E vai continuar Sendo proclamado Para a glória Do Senhor Jesus Maravilha do céu Está aí gente Vocês que estão Muita gente Caieiros aqui comentando O obreiro aqui Gente Ele vai marchar Na terra Meu povo é benção Só agradecer O pastor Marcelo Nosso pastor regional Missionária Geilma Deus abençoe Pelo apoio Ao trabalho Da mocidade Amém Obrigado César César é um amigo Também próximo A gente tem uma comunhão Também Campolim Paulista Regional 5 Com Caieiros Um grande abraço Para toda a juventude Espero quanto antes A gente se reunir Para a gente Dar glória Muito com força Com alto Bem alto Para o Senhor Jesus Cristo O Jamesiel está falando aqui Está deixando uma mensagem Muito abençoada Para você Um abraço Para essa bênção Chamada Um abraço O Jamesiel César Deus abençoe Em nome de Jesus Vamos lá Vamos lá Deus abençoe Seguindo aí as orientações Um abraço Deus abençoe A liderança regional Da UMA DEP Em Caieiras Produção Coloca para a gente O primeiro depoimento A primeira mensagem Para a edificação Dessas pessoas Que estão assistindo a live Nesta noite Colocar aí Uma mensagem Dos jovens Que estão cooperando Conosco Para a transmissão Uma mensagem de fé A todos os ouvintes Em nome de Jesus Paz do Senhor Irmãos Eu quero trazer uma palavra Rápida para o seu coração Nesta noite Amados e queridos irmãos A Bíblia vai dizer Que um dia Jó Ele tinha de tudo E passou por uma tribulação Que tirou tudo aquilo Que ele tinha Mas mais para frente Deus restituiu Tudo aquilo que ele tinha Em porção dobrada Mas a Bíblia vai dizer Que Jó Consigo Ele carrega uma experiência E a Bíblia vai dizer Em Jó No capítulo 42 E o versículo 5 Jó vai dizer assim Antes eu conheci o Senhor De ouvir falar Hoje eu Ouço e vejo Com os meus próprios olhos Tem muita gente Que está na igreja Tem muita gente Na nossa geração Que conhece Jesus Ouviu falar De um Jesus que cura Mas nunca viu Jesus curando Ouviu falar De um Jesus que restaura Casamento Mas nunca viu Jesus restaurando Que nossa geração Venha despertar Na obra do Senhor E fazer o melhor Para Deus Para que assim Possamos ver Com os nossos próprios olhos Os milagres Que Jesus realizou Sendo realizados Nos dias atuais Deus abençoe a sua vida Irmão Deus abençoe O comentário Dessa juventude Que está participando Conosco Nós queremos levantar Aqui para a próxima Programação também Sábado que vem Você que está assistindo Sempre a programação Do Jovens em Ação Vamos abrir agora Para toda a juventude Não só apenas Para as lideranças Grave um vídeo De até 40 segundos De uma mensagem De fé e esperança Nós estaremos colocando Aqui na nossa programação E você pode aí Expressar aquilo Que você está passando Vivenciando Neste tempo de quarentena Dentro da sua casa Seguindo as orientações Também do poder público Então a gente quer Que você seja criativo Faça um vídeo criativo De até 40 segundos Manda para a gente Uma mensagem de fé e esperança Porque a gente sabe Que a juventude O Ministério de Perus É criativa demais Estou até vendo O que vai acontecer O que vai chegar para a gente aqui Vamos lá de mais Mensagem nessa noite Vamos colocar aí Mais um jovem Que mandou também Para participar aqui Da nossa programação Do Jovens em Ação Fala moçadinha do Mademp Estamos aqui Eu e o Calebinho Firme e forte Nessa quarentena Que logo vai acabar Estamos juntos de novo Entoando louvores E honrando o nosso pai Que está lá no céu Olhando por nós Força galera Deus abençoe a todos aí Dá tchau Dá tchau Glória Glória ao nome do Senhor Deus abençoe Renan Você e a sua casa Obrigado pela participação De coração aqui Na programação do Jovens em Ação Vamos para a última participação Estou aguardando até agora O vídeo do pastor Flávio Pena O nosso presidente O nosso coordenador geral Da Mademp Brasil Pastor Estou no zap aberto aqui Manda o seu vídeo para mim hoje Em nome de Jesus Eu te peço Encarecidamente Para a gente colocar o vídeo seu aqui O pastor deve estar na programação também Correndo lá na regional de Mauá Ou a internet está muito lenta lá Pastor Flávio Deus abençoe Tem nos abençoado com essa programação E também Ele está Como liderança Dessa juventude Toda do ministério Está torcendo o quanto antes Para que a gente possa se reunir Todas as lideranças Reuniões Implantação de projetos Planejamento Enfim Um grande abraço Pastor Toda a sua família Estamos orando também pela sua vida Mesmo a distância Estamos unidos em propósito Vamos lá para o último depoimento também Para você ser edificado nessa noite Mas Senhor Irmãos Jovens Meu nome é Silvia Eu sou aqui Líder de Jovens Da Regional 5 Estou passando aqui Nessa noite Juntamente com vocês Para deixar uma palavra de ânimo E de fé Para todos vocês Nós estamos passando Por uma fase muito difícil E O Salmo 121 Nos diz Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus e a terra Amém? Que nós possamos ficar com essa palavra Tenha fé O Senhor é conosco E nós vamos passar Por essa pandemia Mais firmes e fortes Na presença do Senhor Nosso amigo Santo Espírito Venha aquecer os corações Vem 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 aquecer os corações Fazer quando Ele vem Vem aquecer os corações Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Vem aquecer os corações Aqui Esperamos pelo teu sopra Vem aquecer os corações Vem com tua cura hoje aqui Vem aquecer os corações 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 O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Há que o que dizer, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, em nosso meio. Fica à vontade, a casa é sua, pode entrar. Faz de novo, faz de novo o Teu povo. Clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o Teu povo. Clama-te mais uma vez. Faz de novo, faz de novo o Teu povo. Clama-te mais uma vez. Faz de novo, faz de novo o Teu povo. Clama-te mais uma vez. 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 Horas e cinco minutos aqui na nossa Catedral em Perus. Você está ouvindo aí a cantora Edi Souza, da Regional de Francisco Morato, Regional 9. Essa adoradora do Senhor que com muita alegria está adorando o nome do Senhor com alegria, com entrega, com intensidade nessa noite. Você que está comentando aí agora, tem muita gente dando glória aqui, estão falando... Está faltando, gente, o comentário de onde você fala, tá? Coloque aí a igreja, a congregação, a cidade. Mandando um abraço aí para os nossos irmãos que estão entrando, comentando, participando aqui da live Programa Jovens de Ação em nome de Jesus. Nós estamos daqui a pouco já entrando no momento da palavra, onde Deus vai, nesta noite, entregar uma mensagem para a tua vida, para o teu coração. Vai edificar a tua fé. Tiago Lucas Gonçalves Costa, de Pariquera Sul, presente. Paz a todos, Deus abençoe. Aos nossos irmãos lá de Pariquera Sul, obrigado pela participação. Gisele Fernandes, ó Pai, Jesus abençoe todos os jovens e adolescentes em teu nome. Que vive e reina para sempre. Está aí a nossa irmã Gisele assistindo pelo YouTube. Nosso irmão Emerson Nascimento, soldado de Perus em Passira, Pernambuco. Muitos jovens, lideranças de outras regionais, em outros estados. Nosso pastor César Maral, o Mademp e Caeira estão conectados também aqui na live do Jovens em Ação da UMA DEMP Brasil. A nossa oração para que todos vocês que estão à distância, lideranças, que estão participando sempre conosco, nas reuniões, que vocês entrem nessa corrente de oração, a igreja de joelhos para uma nação de pé. Nós estamos firmes nesse propósito. Deus chamando a atenção da sua igreja para um clamor, para a vida de oração, para que ele possa, em nome de Jesus Cristo, fazer um mover nesta terra que tanto amamos, nessa terra Brasil, em todas as nações, para que a igreja do Senhor agora se posicione. A igreja do Senhor, você jovem, agora é a hora da igreja se posicionar, agora é a hora de você, como jovem, se juntar ao seu líder regional, com seus pastores e se posicionar. Não apenas ficar seguindo as orientações que são necessárias para este tempo, mas eu falo da gente se posicionar como igreja. Muitas famílias agora serão afetadas pelo desemprego. Você precisa agora criar uma onda do bem dentro da sua regional, para atender muitas famílias carentes, pessoas que estão aí verdadeiramente quebrando na área econômica com suas empresas, é hora de agora a gente criar uma onda do bem, uma onda de uma corrente do bem, para ajudar pessoas nas nossas regionais. Muitas famílias agora, com este prazo estendido da quarentena, na verdade, muitos aí passarão dificuldades. Então agora a igreja, nós jovens, lideranças, a gente precisa agora se posicionar. A gente precisa se posicionar como igreja do Senhor. Vai dizer o texto sagrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, daquele jovem tão conhecido, Êutico, que ele vai entrar pela mesma porta que todo mundo entrou, para participar de algo muito importante, que era a celebração da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo está naquela cidade para pregar, e eu creio que estava um fogo puro lá, Tiago Rufino. Estava uma glória pura aqui, falando, vamos estender esse culto aí até, vamos passar das nove, vamos lá para a meia-noite. Você imagina que santa ceia que era aquela, mas aí o jovem resolveu sentar num lugar inadequado, num lugar fora do padrão. Sempre é assim na nossa vida. As pessoas, nós estamos querendo fazer o melhor, aquilo que precisa ser feito, mas quem sabe pessoas que estão próximas da gente estão ouvindo. Não faça isso, não se assente aí, não vá para esse lado. Mas nós como igreja do Senhor, posicionadas, tendo coração de intimidade com Deus, mesmo pessoas desobedientes, rebeldes, que estão destinando o seu foco, da sua vida para fora da igreja, e para dentro da igreja, vai se gerar aí um ambiente de sonolência espiritual. Aquele jovem vai cair do terceiro andar, entrou pela mesma porta com os demais, mas se assentou num lugar inadequado. Aonde você tem se assentado? Aonde você tem dado prioridade na sua vida? Aonde você tem colocado, depositado o coração? Aonde você tem se empenhado com tanta força, com muita mais energia? Deus está querendo que você não perca mais a visão, ter uma visão dividida na sua vida. O Senhor quer uma visão totalmente para os seus caminhos, totalmente para o seu nome, para você continuar prosseguindo para o alvo, para você continuar andando com Cristo. Aquele jovem vai cair, porque ele brincou com a sonolência espiritual, ele dividiu o seu foco, ele estava observando as coisas dentro da igreja, e fora da igreja. Meu irmão, isso não tem como, é só questão de tempo, é questão de prazo. Aquele jovem vai cair do terceiro andar, mas quem tem Cristo na vida, pode estar fazendo algo importante, celebrando o culto de ceia. Mas eu não vejo o apóstolo Paulo indo ao lugar da queda. Eu não vejo ele parando a cerimônia para ir para a janela. Eu vejo ele parando aquilo que é importante, para fazer aquilo que é mais importante, aquilo que Jesus Cristo ordenou, para a gente amar o próximo como a nós mesmos. Às vezes é preciso a gente sair da grande quantidade, para ir atrás de uma pessoa só. Pastor, mas é rebelde, não deu atenção, é isso mesmo. Jesus quer que você exerça a sua identidade, o Senhor quer que você se posiciona, muitas pessoas nesse tempo de crise, podem perder a identidade, e você como maturidade cristã, na sua vida, você vai entender, que pessoas que Deus está colocando na sua vida, você estará lá para se achegar, e dar os seus ombros, dar o seu braço, para fazer levantar novamente. Em nome de Jesus Cristo, você jovem, você liderança, é tempo agora da gente se posicionar. Muitas famílias estarão necessitadas daqui para frente. O que você vai fazer? Amém? É uma mensagem para você de reflexão, para você se ajuntar aí com projetos, para atender aí as demandas, que certamente virão, para esta sociedade nesse tempo. Amém? Nesta noite nós queremos convidar, mais uma vez, o pastor César Amaral, estará fazendo uma oração aqui, dentro desta live, nós vamos, seguindo orientações aqui do nosso ministério também, nós vamos orar pela nossa nação brasileira, nós vamos orar pelo Brasil, nós vamos orar pelas famílias, nós vamos orar pelas igrejas. Deus há de ouvir uma igreja, que está se apresentando com o coração quebrantado. Eu quero me unir a você nessa fé, feche os teus olhos, aonde você está agora, quem sabe no computador aí da sua casa, pode fechar os teus olhos em comunhão, nós vamos orar, e o Espírito Santo vai operar nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aí na sua casa, curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, Deus de amor, Deus de graça, e Deus de bondade, na tua presença Senhor, nós estamos, ó Pai amado, nesta noite, o uso, ó Pai amado, nos seus lares, em frente aos seus computadores, celulares, ó Pai, televisões, ouvindo o Senhor, a tua palavra, cultuando juntamente aqui, com os nossos irmãos dessa live, Senhor te adorando, com os louvores, que aqui foram entoado, ao teu nome ó Pai, e nesta noite Senhor, nós queremos apresentar, a cada lara, a cada família, nas tuas mãos, ó Pai amado, te pedindo a tua graça, a tua bênção, a tua proteção, queremos apresentar, ó Deus, de poder e de glória, de maravilha, a nossa nação brasileira Senhor, te apresentar, ó Deus, os nossos governantes, nas tuas mãos, te pedindo Senhor, que o Senhor dê graça, sabedoria, que o Senhor os conduza, ó Pai amado, para uma, aleluia, glória, uma boa recuperação, dessa nação Pai, nós te pedimos ó Deus, pela vida Senhor, aleluia, glória, dos homens e mulheres, da área Senhor, da saúde, que estão cuidando de pessoas, nessa hora Pai, te apresentamos a tua igreja Senhor, te apresentamos a tua igreja, universal na face da terra, ó Pai amado, em o nome de Jesus Cristo Senhor, te pedimos a tua graça, a tua bênção, sobre cada lar, sobre cada família, Pai amado, nós não sabemos ó Deus, como está a situação de todos, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe ó Deus, e nessa noite, vai aonde nós não podemos ir, vai, coloca as tuas mãos, aonde nós não podemos colocar, traga a tua paz, traga a tua bênção ó Deus amado, traga a sua provisão, traga a sua providência, e glorifica o teu nome, nesse momento de aflição, dentro dos lares, e no meio das famílias ó Pai, abençoe a presidência, da nossa igreja, abençoe Senhor amado, a cada membro, dessa igreja, do Ministério de Perus, nós te apresentamos, e cremos ó Deus, que poderoso é o Senhor, para fazer muito mais, do que nós pensamos, ou podemos imaginar, poderoso é o Senhor, para trazer, aleluia a glória, e colocar as coisas no lugar, e o teu nome, será glorificado ó Pai, em o nome de Jesus, nós te pedimos, e agradecemos, amém. Glória a Deus, apoderar a oração, apoderar a oração, da igreja, que se apresente, em momentos de crise, nós vamos ouvir mais uma vez, a cantora Edi Souza, adorando o nome de Jesus, logo em seguida, fique aí, fica conectado, que você vai ouvir, uma poderosa palavra, do Senhor nessa noite, Deus já está preparando aí, corações neste lugar, e também onde você está, para que a boa palavra, esteja aí, sendo lançada, a muitos corações, nessa noite, vamos lá adorar Edi Souza, em nome de Jesus. Entre no quarto, feche a porta, chegou a hora, de falar com Deus, dobre os joelhos, sinta a presença, que toma todo este lugar, sinta a glória, sinta a glória de Deus, sinta a glória do Pai, sinta a glória do Pai, e as batidas do teu coração, e as batidas do teu coração, acelerarem, é Ele mexendo, no secreto da gente, no lugar onde ninguém conhece, mas Ele viu, e sabe, curar, o remédio, para curar, todas as feridas, todas as feridas, Jesus, tua presença, é o que eu mais quero, Jesus, Tua presença, é o meu remédio, Jesus, eu não quero ouro, nem prata, só quero que cuide de mim, eita, que presença, é essa, presença que mexe, confronta com tudo, aqui dentro da gente, que causa arrepio, na alma, e a gente sente, que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, só não quero perder, Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença, ei, oh, 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 não se detém, se as lágrimas, pra curar todas as feridas, Jesus, Tua presença, Tua presença, é o que eu mais quero, Tua presença, é o meu remédio, Jesus, eu não quero ouro, nem prata, só quero que cuide de mim, eita, que presença, que presença, que presença, que mexe, confronta com tudo, aqui dentro da gente, que causa arrepio, na alma, e a gente sente, que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, só não quero perder, Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença, uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar, uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar, Deus está nesse lugar, Deus está nesse lugar, o Espírito Santo me revela, que Deus está nesse lugar, Glória a Deus, desta adoração, em nome de Jesus, vamos cumprimentando, os irmãos que estão participando, conosco aqui, nossa irmã Márcia Mazola, André Graciliano, Geisla Cristina Marins, nosso pastor presidente, Deus abençoe, Felipe Pazeto, Maria Aparecida, Bruna Bertolini, muita gente, Adeperus do Maranhão, Deus abençoe, nosso pastor Edinaldo lá, Maranhão, com a juventude, participando conosco aqui, do Jovens em Ação, da UMA DEMP Brasil, André e Alfredino, o pessoal de Morato mandando um abraço aí, comentando tudo, a Ed ia cantar no nosso pré lá em março, gente, nossa, essa é uma benção, né Ed, fala um pouquinho com você aqui, quanto o pastor, futuro pastor Tiago Rufino, vai se preparando ali, vai ser o pregador dessa noite, neste tempo de crise ali em Francisco Morato, como vocês aí, a parte musical, tem algum projeto lá, como vocês estão fazendo hoje, vocês estão fazendo culto nos lares, assim, com medidas, como que está lá Ed? Estamos nos cultos nos lares, e nas lives também, né? Eita, está até muita live na terra, né? Muito. Eu abro meu Instagram lá, gente, não sei se eu vou para a esquerda, para a direita, não sei se eu fico no meio, é muita live na terra, né? Mas sabe uma coisa que eu fiquei entristecido esses dias, até falo sempre aqui na live da UMA DEMP Brasil, teve um pessoal que postou aí, assistindo o pastor César, uma live de dupla sertaneja, eu falei, ah não gente, eu não mereço uma coisa dessa não, os pessoal jovens, em tempo de crise, gente, então nós percebemos que mesmo, em muito tempo, assim, de tratamento com a igreja, muitas pessoas ainda não, não se ligaram na verdade, daquilo que Deus está fazendo, então, a gente vai vendo vocês ali de Morato, sempre atuantes, né? Também com o pré, a gente ia participar com vocês lá, mas, a gente está nessa pausa aí, pelo pedido do céu, bem da parte do coração de Deus também, mas, em breve, Morato Campolim Paulista vai estar junto aí, em adoração, em nome de Jesus, obrigado pela participação de vocês aqui, coração voluntário, desses levitas do nosso ministério, que não tem medida e esforço, para estar com a gente aqui, na nossa catedral, uns de perto, uns de longe, mas, quando é para fazer a obra do Senhor, opa, fazer a obra do Senhor, a gente pode contar com pessoas, com coração voluntário, Deus abençoe nossos irmãos, Vanderlei Santos, André Alfredino, Eliette de Souza Silva, Leidiane, Deus abençoe irmãos, obrigado pelos comentários aí, tá bom? O pessoal do Camp, acabou de sair daqui, o programa é reset, enfim, a programação da Dperus, agora da TV A Dperus, pelo nosso pastor André Bueno aí, mandar um grande abraço, para o pastor André Bueno, toda a equipe do Camp, é o MADEMP, o Camp, CBMP, EBFO, Obreiros, todo mundo juntos, num só propósito, nós estamos firmados em oração, em clamor pela nossa nação brasileira, como todos que vêm aqui na programação, tomam um susto, ver toda uma estrutura, já aqui, planejada pelo Ministério de Perus, graças a Deus, tem uma estrutura maravilhosa, para oferecer uma melhor transmissão, para todos vocês, mas é muito diferente, o pastor, o Tiago Rufino vai pregar aqui hoje, ele vai sentir, uma coisa é você pregar para a crente, dando glória, levantar na mão, outra hora é você pregar para a câmera, a câmera não chora, não levanta a mão, não faz nada, não se converte, mas eu quero acreditar, que atrás dessas câmeras aí, tem alguém que vai, está precisando, ouvir a palavra de Deus, essa noite, quero com muita alegria, convidar aqui, nosso presbítero, Tiago Rufino, glória a Deus, liderança também, de jovens, na nossa regional, do Jardim Cachoeira, a paz do Senhor Obreiro, pode ser, Paulo, está tudo bem com o Obreiro? Tudo bem, graças a Deus, Tiago Rufino, já é líder lá, junto com o pastor Eveser, maravilha, já está, trabalhando com a juventude, ali da nossa regional, do Jardim Cachoeira, em breve também vai ter um pré, que ele vai realizar lá, deve estar com o coração a mil, o primeiro, era em maio, está aí, era em maio, era em maio, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver se o governo do estado, vamos ver se vai melhorar algumas coisas, não é Obreiro, essa produção do Rindo na Terra, mas, Tiago Rufino, a gente que, você também é pregador do Evangelho, você sempre participa aí de várias pregações e algumas festividades, tanto aqui no nosso estado, como fora dele, como você tem percebido aí, neste tempo, dos pastores, os líderes, os ministérios, o corpo de obreiros, como você também que é um obreiro do altar, como você está sentindo aí, a reação dos obreiros, nesse tempo de crise? primeiramente, cumprimentar todos os irmãos, só online, com a paz do Senhor, o que nós temos percebido, Paulo, é que um momento que, mesmo à distância, nós temos ficado muito próximos uns dos outros, através do WhatsApp, as redes sociais, estamos tendo uma preocupação maior, um para com o outro, sempre perguntando para o pastor, posso citar aqui, meu pastor José Antônio, esses dias, mandei, sentindo o coração, mandei uma mensagem para ele, estou com saudade do senhor, está tudo bem, pastor? Ele está tudo bem, filho? porque é um momento que nunca passamos, neste tempo, a nossa geração, mas a igreja está muito unida, posso falar pela nossa regional, e sentido isso, em todo o Brasil, esta comunhão da igreja, dos obreiros, das lideranças, é um momento que esquecemos placa, e nos unimos em um só propósito de comunhão. Amém? A gente vai observando também nos trabalhos, de toda a juventude do Ministério de Perus, muitos projetos, muitos jovens, muitos obreiros, querendo ajudar os seus pastores, as suas regionais, e eu creio que após esta crise, após esta crise de pandemia, na nossa nação brasileira, a primeira palavra que vem à minha mente, é um trabalho de evangelização, muito mais forte e atuante, sobre a face da terra, e eu creio também que vocês, ali na regional de vocês, onde vocês estão estabelecidos, serão um canal de bênção, para muitas famílias, na região norte de São Paulo, em nome de Jesus. Zona norte de São Paulo, viva Nova Cachoeirinha. Mandar um abraço para a obreira, a Micaela, não deu para a obreira vir? Isso, ela estava online, já falei para ela, fica atenta aí. Amém. Gente, nós vamos nesta noite, André Soares, vem aqui orar pelo pregador, em nome de Jesus, o André Soares vai orar pelo pregador, dessa noite, quero pedir para vocês agora, também, onde você está, para você abrir o seu coração, o Senhor vai falar com você nessa noite, eu creio fortemente, que o Espírito Santo, já tem uma palavra preparada, para atingir o seu coração, nesse tempo de crise, e ele sabe, como utilizar as suas ferramentas, os seus instrumentos, na hora certa, está aqui o presbítero, Tiago Rufino, que se dispôs, também no coração voluntário, de sair de uma regional, para estar aqui na nossa sede, para pregar a palavra de Deus, e eu creio, fortemente, que você será, alcançado pelo poder, que existe na palavra do Senhor Jesus, nosso irmão André orando, em nome do Senhor. Salve os irmãos, com a paz do Senhor. Salve os irmãos, com a paz do Senhor. É um momento, especial, que nós vamos entrar, na presença, do Senhor. Senhor, meu Deus, quero te agradecer, por esse momento, especial, que estamos, cultuando Senhor. Esse, esse culto, que o Senhor, preparou, para nós. Senhor, abençoe, pastor Tiago Rufino, traga, que vai trazer essa palavra, Senhor, direto do céu. Continua, abençoando ele, a família dele, Senhor, que traga tudo, que o Senhor preparou, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, eu cumprimento todos os irmãos, capaz do Senhor, você que está aí na sua casa, acompanhando esta live abençoada, da UMA DEMP Brasil. Eu quero te convidar para ler um texto, segunda crônicas, o capítulo de número 32, o verso 7, e o verso 8. segunda crônicas, segunda crônicas, capítulo de número 32, versículos de número 7 e 8. Enquanto você se programa aí na sua casa, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de poder servir o ministério, servir a nossa igreja, nesta programação abençoada, louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor e doutor Elias Cardoso, pastor Flávio, nosso coordenador geral da UMA DEMP Brasil, ao Paulo Presa, que nos facultou o convite, e que Deus abençoe a cada um, a todos que trabalham aqui na estrutura, está tudo muito organizado, o Ministério de Parabéns, mas tem uma galera aqui trabalhando nesse trabalho abençoado. Quero te convidar para ver o texto, segunda crônicas, 32, verso 7 e 8, que diz assim, Esforçai-vos, e tem de bom ânimo, não temais nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele, com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, e para guerrear as nossas guerras, e o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, eu prometo ser breve e bem objetivo, mas esse texto que Deus colocou em meu coração vai falar de um personagem por nome Ezequias, um homem que reinou sobre Israel e que foi um homem muito importante em um tempo de crise. Nós estamos vivendo um tempo de crise e sempre em tempos de crise, Deus levanta pessoas para fazer a sua obra. Ezequias ao iniciar o seu reinado, no capítulo de número 29, nós vemos que ele vai andar nos caminhos do Senhor. O Senhor vai se agradar dele, porque este vai fazer tudo o que aquele que o antecedeu não fez. Seu pai não andou nos caminhos do Senhor. Seu pai, a casa, infelizmente, não foi referência para Ezequias. Porém, Ezequias escolheu ser diferente. Escolheu andar e fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Este rei, ainda jovem, estando sobre o trono, vai se preocupar com a obra de Deus. O que me chama por demais a atenção é que ele põe em seu coração agradar ao Senhor primeiro. E quem agrada ao Senhor primeiro, o Senhor cuida de tudo em sua vida. Nessa noite, uma palavra ao seu coração jovem mesmo nesse tempo de crise, cuide das coisas de Deus, que Deus cuidará de você. Zeve por aquilo que Deus entregou na sua mão, que Deus cuidará de você. Ezequias vai abrir as portas do templo que foram fechadas. Ezequias vai tirar tudo o que não presta de dentro do templo. O tempo é de crise espiritual e ele decide limpar o templo, purificar o templo, fazer tudo o que não fora feito. Seu pai fecha o templo. Coloca ídolos dentro do templo. Ezequias vai tirar toda essa imundiça de dentro do templo. E olha para cá. Isto leva a processos. Santidade leva tempo. Se gasta tempo para buscar a santificação. Ele fazendo tudo isso e agradando a Deus, não o isenta de guerras. Deixa eu ser mais simples para você. Quanto mais você agrada a Deus, não vai te isentar de guerras. Quanto mais você faz para o Senhor, não vai te isentar de lutas. Oh glória a Deus. Ele vai fazer o que é agradável aos óbvios do Senhor. Vai abrir as portas do templo. Vai convidar os levitas e sacerdotes a tirar a toda imundiça e purificar o templo. Vai trazer a leitura da palavra de Deus. Um grande avivamento vai ser derramado. Poder de Deus. Aí o capítulo 32 que nós vemos vai dizer o seguinte. Depois desta fidelidade. Uma outra versão vai dizer. Depois deste avivamento. Veio Sennacherib. Sennacherib rei da Síria. O texto diz que quando ele vem em Ezequias, vê o seu rosto de guerra. Depois do avivamento. Depois de tudo o que Ezequias fez. O que o aguarda é. Prova. Guerra. Oh glória. Mas o que fazer em meio às guerras? Quando ela vem. Ezequias é alguém que tem comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus não se abala em meio à crise. Aleluia. Quem tem comunhão com Deus, sabe em quem confiar. Quem tem comunhão com Deus, sabe que o seu socorro não vem da terra. Vem dos céus. Daqueles que estão sentados sobre um alto e sublime trono. E uma palavra que eu tenho para você, que está na sua casa. As guerras podem até vir em sua direção. Mas Deus te dará estratégia para vencê-las. Porque Ezequias tem trânsito com Deus. E sabe o que vai acontecer? Ele vai tomar um posicionamento. Ezequias vai chamar os seus homens de confiança. Vai se reunir com os seus homens de confiança. E vai mandar fabricar escudos e lanças. Ele vai mandar fazer muitas armas. Porque Senaquerib está vindo. Deixa eu dizer uma coisa e liberar uma palavra para você que está na sua casa. Aquilo que você tem que fazer, faça. Aquilo que Deus te dá de estratégia, faça. A sua parte você tem que fazer. E nessa noite, Deus nos convida a dizer. Prepare escudo. E prepare lança. Aleluia. Escudo fala de oração. E lança fala da palavra. Se revista na oração. Oh glória. Esteja afiado na palavra. Glória a Deus. Aleluia. Ezequias vai mandar fazer escudos e lanças. E Deus está falando para nós. Da UMADEMP Brasil. Jovens do Ministério de Perus. Se revista de oração. De escudo. Oh glória. Se alimente da palavra. Afia a espada. Porque a guerra está posta diante dos nossos olhos. Mas aquilo que nós temos que fazer. Nós vamos fazer. Porque o Senhor está conosco. E Ele está dizendo. Ei. Vocês não estão no templo. Mas vocês são o templo. E o tempo é de guerra. A guerra é espiritual. E nós vamos vencer esta guerra. Com oração. E com a palavra. Em nome de Jesus. Oh glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui irmão. O Paulo falou. A gente olha aqui. Muito espaço dentro da catedral. Mas quando você pisa aqui dentro. Você sabe que Ele está aqui conosco. E Ele está dizendo para você. Prepare os escudos. E prepare as espadas. Ezequias é homem de estratégia. Ele vai mandar reparar os muros. Oh glória a Deus. Aleluia. Ele vai mandar reparar os muros. E levantar outro muro maior ainda. Deixa eu dizer uma coisa para você que me ouve. Que está na tua casa. Não importa como estejam os seus muros. Se tenham algumas rachaduras. Deus está dizendo para você. Repare-os. Repare. Porque Senaqueribe vem com o rosto de guerra. Repare os muros. Muro fala de proteção. Muro fala de vigilância. Repare os muros aí. Através da tua oração nessa noite. Oh glória. Repare os muros. Não bastando reparar os muros. Ele vai construir outro muro ainda. Sabe o que Ezequias está dizendo? Eu não vou facilitar as coisas para o inimigo. Eu não vou facilitar as coisas. Eu vou reparar o muro. Mas vou construir outro muro. E é isso que Ele diz para nós. Em meio a tudo que estamos vivendo. Repare o seu muro. E levante outro muro maior ainda. Levante este muro através da oração. Levante este muro através deste momento de comunhão. Através desta transmissão. Fale aí onde você está com Deus. E peça para Deus reparar os seus muros. E levantar outro muro. Porque o rosto de guerra de Senaqueribe está posto. Fazendo todas essas coisas. Ezequias vai dar uma série de instruções. Vai mandar tampar as fontes. Ele vai montar uma estratégia muito grande de guerra. Só que o que chama a minha atenção é. Aquilo que ele tem que fazer para se preparar para a guerra. Ele faz. Só que Ezequias é homem de comunhão com Deus. E como todo líder. Eu sei que muitos líderes aqui nos ouvem hoje. Líder não pode esmorecer em meio a guerra. Aleluia. Líder não pode se mostrar frouxo diante da guerra. Porque alguém se espelha em você. Aleluia. Líder não pode desistir e dizer. Vai ser difícil não. Líder tem sempre uma palavra de ânimo. E Ezequias é um líder em excelência. Sabe por quê? Ele vai preparar todo o cenário. Vai tomar a palavra. Vai se reunir no meio do povo. E vai olhar para eles e vai dizer. Não vos espanteis. Por causa do rei da Síria. E de toda a multidão que está com ele. Oh glória. Os relatórios são. Que aonde Senaquerib passa. Ele conquista. Ele conquista. Ele não sai derrotado. Aí Ezequias olha para o povo e diz. Ei. Não se assustem. Não se espantem. Por causa do rei da Síria. E de toda a multidão que está com ele. Aí ele olha para o povo e diz. Com ele. Está o braço de carne. Mas conosco. Aleluia. Tome posse dessa palavra. Mas conosco. Oh Senhor. Nosso Deus. Oh glória. Para nos ajudar. E para guerrear as nossas guerras. Glórias a Deus. Aleluia. Ezequias está dizendo. Descansem o coração. Porque tem um maior conosco. O general de guerra está conosco. O senhor dos exércitos está conosco. E sabe o que vai acontecer. O povo vai descansar. Nas palavras de Ezequias. Só que líder não descansa Paulo. César. Líder não descansa. Líder não descansa. Oh glória. O povo descansa. Mas o líder não descansa. Oh glória. Isso é muito lindo. E enche o meu coração de alegria. E nós estamos falando a um público. Que eu creio que muitos líderes estão em casa. Dizendo o que eu vou fazer. Líder não descansa. Líder não descansa. Liderança não descansa. Porque ele vai trazer uma palavra ao povo. O povo vai descansar. Nessa palavra. Mas ele vai procurar um profeta. Para orar. Ele vai procurar alguém que tem de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Ande com quem tenha de Deus. Ele é um líder que olha e diz assim. Descansa. Mas ele chama o profeta Isaías para oração. E o que eu quero dizer para você esta noite. Aquilo que você tem que fazer. Faça. Para se preparar para o dia mau. Para os líderes. Tenha uma palavra de ânimo. Para os seus liderados. Porque eles vão confiar nas tuas palavras. E vão descansar. Agora os líderes que vencem batalhas. Não descansam. Ezequias traz uma palavra de descanso ao povo. E vai orar. Ele sobe ao templo com Isaías. E vai orar. Deus que habita no meio dos querubins. Oh glória a Deus. Ele vai fazer uma oração linda. E aí imagina irmão. Fez todo o cenário. Toda a preparação para a guerra. E agora. Ele começa a orar. E a falar com Deus. E Deus se levanta do trono. Se levanta do trono. E vem com uma palavra. Oh Isaías. Libere a palavra sobre o coração de Ezequias. Diga para ele. Que ele não vai precisar. Atirar uma flecha. Ele não vai precisar. Levantar uma espada. Ele não vai precisar. Entrar em guerra. Porque quem vai lutar. A guerra dele sou eu. Quem vai abater o soberbo. O Senaqueribe. Sou eu. Vou pôr um anzol. Sobre o nariz de Senaqueribe. Vou pará-lo. Porque ele foi um líder de oração. Eu ouvi a oração dele. Deixa eu dizer uma coisa para você que me ouve. É um tempo de nós orarmos. E buscarmos ao Senhor em meio a guerra. E uma boa notícia vai chegar. A notícia que vai chegar é que Deus trouxe livramento para nós. Deus trará livramento sobre a igreja. Deus está trazendo livramento sobre as nossas vidas. Nós vamos vencer como? Orando. A espada está preparada e o escudo. Mas Deus diz. Essa guerra. Que você está passando neste momento. Você vai vencer. Orando. Sabe qual é o resultado de tudo? Para nós concluirmos e orarmos. É que. Ele. Senaqueribe. Chegou todo. Altivo. Soberbo. Dizendo que ia invadir. Que ia humilhar o povo. Que ia colocar o nosso Deus. O nosso Deus. Hein? Por terra. Mas de repente. Vem uma notícia. Um anjo do Senhor. Vai até o arraial de Senaqueribe. Oh glória. Destrói todos. Senaqueribe vai ficar atordoado. Vai voltar para sua casa cabisbaixo. Mas quando você olha no início do texto. Ele chega com o seu coração cheio de soberba. Mas vai voltar agora cabisbaixo. Calado. Porque através da oração. Ezequias venceu a guerra. Sem levantar uma espada. Você toma posse dessa palavra? Sem levantar uma espada. Sem atirar uma lança. Ele venceu a guerra através da adoração. Oh glória a Deus. Aí onde você está. Se você pode ir por um minuto. Adore a Deus. Com as tuas lágrimas. Com o teu levantar de mãos. Com alguém da tua família. Adore a Deus. Porque através da adoração. Deus está te dando vitória. Através do teu cântico. Deus está te dando vitória. Através da tua adoração sincera. Deus está dizendo. Eu vou ao arraial de Senaqueribe. E não desço ninguém para contar a história. Para dar vivramento ao meu povo. Ele volta cabisbaixo. E o resultado final. Você conhece a história. Ele volta para a sua casa. Ao ponto dos seus filhos. Acabarem com a sua vida. E é isso que eu concluo aqui. Para fazermos uma oração. As tuas guerras. Vão ser vencidas pela oração. Deus está com você. O Senhor está conosco. Com eles aí fora está o braço de carne. Mas conosco meus irmãos. Está o Senhor. Para nos ajudar. E para guerrear as nossas guerras. Você toma posse dessa palavra? Aleluia. Conosco está o Senhor. Para nos ajudar. E para guerrear. As nossas guerras. A nossa guerra está na mão do Senhor. E nós vamos vencer. Em nome de Jesus. Aí onde você está. Na sua casa. Eu quero te convidar você. Para. Fechar os seus olhos. E se tiver alguém aí. Na tua casa. Que esteja um pouco distante de você. Você chama agora. É o momento da oração da fé. Da comunhão. E também eu queria fazer uma pergunta. Para você que me acompanha. Que ainda não serve o Senhor Jesus. Ou até você mesmo. Que está. Afastados. Dos caminhos do Senhor. Tem alguém que quer aceitar o Senhor Jesus. Por meio desta transmissão. Aí na sua casa. Aonde você se encontra. Nessa noite. Alguém que queira aceitar o Senhor Jesus. Ou alguém que queira. Se reconciliar com Ele. Tem alguém. Se tiver. Vai aí no comentário. Diga se você está se reconciliando. Ou aceitando a Jesus. Para Ele guerrear as tuas guerras. Esse é o momento. O mundo olha para um lado. Para o outro. E diz. Acabou. Mas Jesus está guerreando as nossas guerras. E nós temos esperança. Que sairemos vencedores. Porque Ele. É fiel na batalha. Tem alguém que quer aceitar a Jesus. Ou alguém que queira se reconciliar. Comente aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Se tem alguém. Comente aí com os irmãos. Deixe o seu comentário aí. O seu nome. Nós vamos orar por você. E você que está aí na tua casa. Reunido com a tua família. Nós vamos fazer uma oração agora. Uma oração por você. Que ouviu esta palavra. Feche os seus olhos aí. Curve a sua cabeça. Soberano e eterno Deus. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Eu te louvo por esta oportunidade. Por este momento de comunhão. Através da tua palavra. Senhor nós sentimos a tua presença aqui neste lugar. O Senhor está no meio dela. E ela não será abalada. Esta é a tua igreja. Aramã, Aramachor, Amaya. O Senhor está conosco. Glória a Deus. Para guerrear as nossas guerras. Aramaya, Aramachor, Amaya. Senhor Jesus querido. Nós sabemos que nós sairemos vencedores. Desta batalha. Senhor meu Deus. Visita esta irmã. Este irmão. Que está com o coração aflito. Dá vitória ao teu povo. Nesta noite. Através da tua palavra. Senhor Jesus querido. É o Senhor quem vai guerrear as nossas guerras. Senhor Jesus querido. Senaqueribe não vai prevalecer sobre a igreja. A igreja sairá vencedora desta batalha. Senhor Jesus querido. Senhor continua abençoando o trabalho da Almadempe Brasil. Na pessoa do pastor Flávio. Toda a diretoria. Senhor. Abençoa Senhor os irmãos que estão aqui trabalhando. Nesta estrutura abençoada. Toma a vida de cada um nas tuas mãos. Senhor Jesus querido. Toma a vida do nosso presidente. Da sua esposa nas suas mãos. Pai. Senhor Jesus querido. E nós clamamos pela nossa nação. Senhor socorre a nossa nação. Vem em favor da nossa nação. Pai. E nós cremos na vitória da igreja. Na vitória do teu povo. E que em breve nós vamos poder nos reunir. Senhor. Neste lugar. Nesta igreja. Neste templo lotado. E dizer que só o Senhor é Deus. E que o Senhor guerreou as nossas guerras. E que nós saímos dela vencedores. Para a glória do teu nome. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe. E continua abençoando a vida do Tiago Rufino. Pregador do Evangelho. Por esta boa palavra. Você que foi edificado esta noite. Ou você que quer. Aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ou que está retornando para Jesus nesta noite. Deixe o seu comentário aí para a gente. Você que recebeu a palavra do Senhor. E você percebeu. Uma presença gloriosa dentro da sua casa. Dentro de você. É a hora agora de você se manifestar. Dê o primeiro passo. Neste momento você precisa comentar. Tá bom. Para que a próxima igreja perto de você. Possa entrar em contato. E a gente aí dar as devidas orientações. Para você se firmar muito mais em Cristo. Em nome de Jesus. Tiago Deus abençoe. Continua abençoando o seu ministério. Sua casa. Em nome de a sua liderança. Para a glória de Deus. Uma alegria tê-lo aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Nós vamos ouvir aqui a Edivânia. Para a gente encerrar a nossa live. Obrigado viu. Amém. Deus abençoe vocês viu gente. Tamo junto misturado. E eu quero que você agora. Coloque o seu pedido de oração aí. Escreva. O seu local. Tá bom. O seu pedido de oração. E depois do louvor. Nós vamos voltar aqui para o nosso cantinho da oração. Posso orar por você? Nós vamos orar pela sua casa. Pelo seu pedido. Vamos adorar o nome do Senhor. Fim. Sem intimidade comigo. Não há como tu vencer. Sem dobrar os seus joelhos. E na madrugada me buscar. Sem exaltar as escrituras. Não há como descobrir os segredos que tenho para você. Mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar. E lhe mostrar alguns segredos. E lhe mostrar alguns segredos. Para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer. Filho. Enquanto eu for sua prioridade. Pode vir o que vier. Podes também contar comigo. Seja lá para o que for. Mil cairão ao teu lado. E dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Verás livramento. Sou eu o teu Deus. Se lhe fechares uma porta. Outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede. Só pra mostrar que sou o Deus da tua vida. Sou o Deus da tua história. E ninguém irá sentar à mesa. Enquanto com glória eu não lhe honrar. Mas sondei o seu coração. E vi desejo de me adorar. Foi pensando então. Que decidi a ti me revelar. E lhe mostrar alguns segredos. Para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade. Pode vir o que vier. Podes também contar comigo. Seja lá para o que for. Mil cairão ao teu lado. E dez mil à tua direita. Mas você não será atingido. Verás livramento. Sou eu o teu Deus. Se lhe fechares uma porta. Outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede. Só pra mostrar que sou o Deus da tua vida. Sou o Deus da tua história. E ninguém irá sentar à mesa. Oh, filho. Enquanto eu for sua prioridade. Pode vir o que vier. Podes também contar comigo. Seja lá para o que for. Mil cairão ao teu lado. E dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Verás livramento. Sou eu o teu Deus. Se lhe fechares uma porta. Outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede. Só pra mostrar que eu sou o Deus da tua vida. Eu sou o Deus da tua história. Glória e ninguém irá sentar à mesa. Enquanto com glória eu não lhe honrar. Bom é ser crente. Bom é servir ao nome do Senhor Jesus. Bom é ter as boas mãos do Senhor sobre as nossas vidas. Um cuidado pleno, diário sobre a nossa família. Sobre a nossa casa. Nós queremos nesta noite. Antes de finalizar aqui a live. E também antes de orar. Eu estou com a camiseta aqui do Enche-me. Cheio de Deus aqui. Gente, vamos matar a saudade? Vamos rever agora um louvor pela Uma DEMP Brasil. São 20 horas e 55 minutos aqui em São Paulo. Mas antes de acabar a live. Vamos matar um pouquinho de saudade. Vamos assistir um pouquinho aí. O nosso grande coral da Uma DEMP Brasil. Adorando o nome do Senhor. Seja edificado. AD Perus. Desde 1947. Abençoando o Brasil. Entra tudo aqui. É Tua casa está pronta. Estamos Te esperando. Pra Te encontrar. Brilha Tua glória. Luz embova com Teu fogo. Vem e toma o Teu lugar. Nós invocamos. Nós invocamos. Acende a chama. Que venha o Teu reino. Nós nos rendemos. E tudo entregamos. Pra sempre cantaremos. Nós invocamos. Acende a chama. Que venha o Teu reino. Nós nos rendemos. Nós nos rendemos. E tudo entregamos. Pra sempre cantaremos. O Teu reino. O Teu reino. O Teu reino. Por nós também Por nós também Por nós também Por nós também Entra tudo aqui, a tua casa está pronta Estamos te esperando pra te encontrar Brilha a tua glória, louva com teu fogo Vamos ao teu mar Nós invocamos a frente e a chama de lenha O teu reino Nós nos entendemos de tudo Nós nos entendemos de tudo Nós nos entendemos de tudo Vamos ao teu mar Nós nos entendemos de tudo Nós nos entendemos de tudo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Aleluia Jesus Tchau 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 Rocha Rezende, eu rogo as orações tá aí a nossa irmã Kel Cristiane peço a oração pra Deus me curar de dores nas costas, nós vamos orar pelos nossos irmãos oração pelo José Victor, nossa irmã Andréia, tá aí os pedidos de oração agora, Neide Maria Santiago peço orações pelo meu neto Guilherme Costa os irmãos mandando vários pedidos aqui na live da juventude, peço oração pelo meu esposo Victor, Deus abençoe vocês que estão acreditando pela fé aí que através de uma live, a igreja mesmo distante, nós vamos apresentar a sua causa em nome de Jesus, Cícera Vicari pastor, preciso de oração de libertação pelo meu esposo José, é o Colta quem o que o Senhor pode liberar ele, tem promessa de libertação e salvação, estaremos apresentando o seu caso, uma Cícera, Deus abençoe continua perseverando na fé Letícia Del, oração por mim e pela minha família, obrigado a todos que estão participando conosco peço oração pela minha família e por todo o ministério, Lisa Cristina da De Perus Afonso na Bahia, Paulo Afonso temos mais pedido oração aí, oração por mim para uma grande bênção Esther Alves do Nascimento obrigado aos irmãos aí que estão mandando as suas mensagens, interagindo conosco Felipe Mendes, peço oração para um amigo meu trabalho no Hospital São Vicente de Jundiaí, conheço sou da Igreja Jardim América meu Deus, da minha igreja Felipe Jardim América 3, Vargas da Paulista o nome do nosso funcionário está internado ao ao Té segue aí o pedido do nosso irmão Felipe Eduardo Castro peço oração por cura e libertação transformação, bênção espiritual familiar, peço oração pelo Brasil pelas pessoas também estamos nesse propósito, Eduardo Deus abençoe a sua vida obrigado por participar conosco aqui amém? vamos orar? quero convidar todos que estão aqui para a gente levantar um clamor agora vamos ficar de pé, povo tem bastante gente aqui agora os nossos irmãos estão aqui atrás nós vamos entrar em propósito agora vamos levantar as mãos se ira sem contenda apresentar a causa dessas famílias quem sabe muitos estão desesperados para ter uma uma resposta da parte de Deus convidar aqui o pastor César presbítero vem cá André também faz parte também da diretoria do Ministério de Perus queremos você participar aqui da oração em nome de Jesus pessoal da técnica aqui irmãos, nós vamos orar agora com fé nós vamos apresentar a vida desses irmãos que agora acreditaram que numa mensagem aqui escrita na rede social Deus vai entrar com providência com provisão na sua solicitação nós queremos abençoar a sua família nós vamos orar daqui mas a fé nós vamos unir a nossa fé e Deus vai dar a resposta para vocês em nome de Jesus Pai para a glória do nome do Senhor Jesus nós concordamos como igreja reunida nesta noite aqui nesta catedral nós levantamos a nossa mão e queremos apresentar na tua presença cada pedido solicitado aqui desses irmãos que estavam acompanhando esta live até agora e nós cremos Senhor que o Senhor vai entrar com providência ó Deus aonde a medicina aonde Pai a família aonde quem sabe a igreja não pode chegar mas o Senhor chega e pode dar a devida resposta no de repente eu creio e oro Pai agora a distância pelos seus irmãos e nós repreendemos toda a fúria do adversário que venha querer Senhor prejudicar trazer Senhor um ambiente de desgraça Senhor aonde pessoas possam desistir da esperança da fé de andar contigo nós repreendemos pelo poder que existe no teu nome há poder no teu sangue Pai nós repreendemos toda a fúria do adversário para que essas pessoas possam testemunhar a grande vitória que o Senhor vai trazer para dentro dos seus lares para dentro das suas casas e nós Pai ouviremos aquilo que o Senhor está fazendo no meio da crise porque a tua igreja acredita na oração a tua igreja se posiciona e nós acreditamos Pai no poder da intercessão desta noiva sua que ora e apresenta agora esses irmãos para a glória de Deus Pai em nome de Jesus Cristo Deus abençoe a sua vida Deus abençoe você grandiosamente obrigado são 21 horas e 10 minutos você ficou com a gente até agora participando conosco aonde você estiver agora mão para as bênçãos em nome de Jesus Cristo e depois a adoração aqui com a nossa irmã Edi Souza que o amor de Deus a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do nosso amigo Espírito Santo seja com você e com a sua casa e todos dizem amém seja abençoado em nome de Jesus Cristo vamos ouvir mais um pouco com a nossa cantora Edi Souza obrigado gente por ter ficado com a gente até agora tem uma semana abençoadíssima fica conectado nas próximas programações aí da AD Perus nos vemos sabadão que vem mais programação para abençoar a sua casa Deus abençoe e tamo junto eu quero te agradecer com todo o meu ser te agradeço meu Senhor te agradeço meu Senhor te agradeço por me libertar e salvar por ter morrido em meu lugar te agradeço Jesus te agradeço eu te agradeço eu te agradeço te agradeço te agradeço por me libertar e salvar por ter morrido em meu lugar em meu lugar te agradeço Jesus te agradeço eu te agradeço te agradeço o YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento aprendizado e troca de informações tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos por isso no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos pregações louvores agenda de eventos e muito mais vale a pena se inscrever e ativar o sininho assim todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo a notificação vai chegar na palma da sua mão use as redes sociais para anunciar que Jesus salva cura batiza no Espírito Santo e breve voltará seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus e seus amigos eles sabem em qual igreja você serve ao rei da glória que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária depósitos ou transferências bem como pelos canais digitais no nosso portal a igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos projetos sociais e missionários em seu culto no lar e durante nossas transmissões torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças você pode contribuir através de depósito e transferência bancária Banco Bradesco Agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0 Igreja Evangelica Assembleia de Deus Ministério de Perus CNPJ 63098552 barra mil contra dígito 02 ou acesse nosso portal para contribuição online adperus.com.br barra contribuir Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos AD Perus desde 1947 abençoando o Brasil Mrandom Bradesco Obrigado.